A narração emocionante dos carolistas da Rádio Globo CBN de São Paulo que narrou o gol aos 51 minutos do André Ramalho contra a Juventude que deu a classificação ao Corinthians. Aos 51 minutos, escapando dos pênaltis, confira. Cruzamento fechado, toque de cabeça. O gol do Corinthians! André, André, André Ramalho! Um turbilhão de emoção aqui no estádio do Corinthians, aqui na daquilicarela! Um turbilhão marca no minuto final! Terceiro gol do Corinthians do jogo! André Ramalho explode a arma! E é o que me deram a transformar emoção!